O que é o orçamento geral? Ato financia a atividade do Parlamento União e atinam o IMAI. Portanto, o Parlamento Nacional se erratou e a envelope fiscal, e o governo aprova e a discussão do grupo. Para elaborar o orçamento União, ato retou em contas corrente do Parlamento União, milhões de senhores em rua e a capital menor. No capital de desenvolvimento, o Parlamento Nacional tem que ajustar. A minha envelope fiscal é, no momento, 22 milhões. Mas depois, a comissão se elabora e diga que não é, saiba 27 milhões. Claro, o que é a cursida, ao se retou e a envelope NB, o governo aprova e a discussões e a grupo para elaborar o orçamento União, a tom, NB, contas correntes, a menina, 12 milhões, com a exceção de capital menor com capital de desenvolvimento. É sinal que a gente tem que ajustar. E qual é a prioridade? Bem, prioridade a gente identificou, não é? E agora, entre as prioridades, a gente tem a prioridade ali, a gente tem que ajustar. E qual é o edifício, o Parlamento Nacional tem que ajustar? Bem, o edifício em si, a gente precisa de rai. E qual é o edifício em si, a gente precisa de rai. E qual é o edifício em si, a gente precisa de rai. Ok? Entera. Reportagem Melda Fatima Televisão, Timor Pós. Jand막a informa que vocês é uma foto, então é o segundo vídeo, vocês acham que vocês possam botar, abençã, atterrenda e a comentário, e se pode mais. Música Música